Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né? Afinal hoje aí teve atualização massiva, né? Muitos assuntos para serem abordados E é o seguinte, pra começar, né? Falando então de um presente que a Epic Games está dando aí para os jogadores Que é essa tela de carregamento chamada Rede de Bananar Né? A gente pode ver que tem um bananão, né? Olhando pro céu e tem lá um caminhão, tá ligado? Aí ele diz na legenda, sonhando com a estrada, né? É uma referência muito da hora Porque a gente sabe, né? Que o bananão na temporada passada, né? Ficava andando com vários veículos Ele adorava dirigir, né? E sempre causava um desastre Só que é o seguinte, essa recompensa não foi para todos os jogadores, né? Quando foi liberado, muita gente recebeu, mas outras não A galera ficou se perguntando por que diabos, né? Isso aconteceu E é por conta desse motivo aqui que a Epic Games explicou no Twitter Olhem só, com a atualização de hoje, né? Jogadores que completaram todas as tarefas da resistência da temporada passada Receberam, então, essa tela de carregamento Ou seja, se você não tinha completado todas as tarefas de resistência Você não recebeu essa recompensa Tá aí o motivo Agora, se você completou, você vai estar recebendo essa recompensa E completamente de graça, é um presente da Epic no seu inventário, beleza? E só aproveitando aqui o assunto do bananão, mano Eu não sei se todo mundo percebeu Mas no trailer que a Epic Games anunciou, né? Do Indiana Jones Como dá pra ver aí na gameplay de fundo Tem uma cena que aparece ali o bananão, né? Se dando mal, como sempre Olhem só, na cena ali da pedra rolando A gente pode ver que o bananão já foi, né? Esmagado pela pedra Ainda bem que ele é uma banana, né? Acredito que isso não vai afetar muito ele Mas, enfim, né? Tá então um detalhe pra quem não tinha percebido A Epic adora, né? Fazer os personagens favoritos se dar mal em trailer, tá ligado? Bananão, peixoto Esses aí, né? Só se dão mal Incrível E, mano, olhem só Outra parada que eu quero comentar com vocês É sobre os capangas que estão andando pelo mapa, né? Junto com o alienígena Pra quem não sabe, hoje Foi adicionado um novo componente, né? Vou dizer assim, um novo integrante aí desse grupo Que é o capanga da Ordem Imaginária Exatamente, manos Olhem só que da hora Você pode encontrar agora, então, né? Os quatro ali todos juntos, né? Capanga Sombra, Espectro O alienígena e também, né? O capanga ali da Ordem Imaginária Muito da hora, né, manos? Vamos combinar Tipo, todos os NPCs ali, digamos que do mal, tá ligado? Que apareceram no mapa, né? Aí no passado Estão agora, né, juntos ali Se divertindo, né? Um de cada organização, vou dizer assim Né? Estão curtindo aí, né? Andando pelo mapa, né? De férias, né? Apenas aproveitando Então, se você ver eles Não, 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 não faz nada, tá ligado? Não vai lá dar tiras Porque eles são um patrimônio aí do mapa, né? Coitados Deixa eles curtirem aí todos juntos, né? Estão apenas se divertindo E, manos Outra parada que eu queria comentar com vocês É a segunda recompensa, então, né? Dos HQs da Marvel com o Fortnite, né? Chamada Guerra do Ponto Zero A primeira recompensa, então, né? Do HQ foi a skin do Homem Arena E a segunda recompensa Vai ser esse envelopamento aqui Chamado Stark do 7 Que é um envelopamento, né? Com temática do Homem de Ferro Que já tinha sido anunciado pela época, né? Que ia ter esse tema Só que agora, né? A gente pode ver Já a imagem desse envelopamento Que, na minha opinião Não tem nada de mais, tá ligado? Não achei muito bonito, inclusive Mas, enfim, né? Se você já comprou Se você pretende comprar O segundo HQ, então Na Guerra do Ponto Zero Essa aqui vai ser a recompensa, né? Você vai receber lá o código E você resgata a recompensa Só que lembrando, se você gostou Aí do envelopamento Mas não tá afim de comprar o HQ Vai ser lançado na loja também No futuro, beleza? Lembrando que somente As últimas recompensas aí Dos HQs Vão ser exclusivas, né? Do HQ Esse envelopamento, né? Assim como a skin do Homem Arena Zero Vai tá chegando na loja também Então, né? Se você curtiu Prepare os seus e-bugs E galera, como eu comentei No vídeo mais cedo, né? Vai ter uma skin gratuita No evento Indique um Amigo, né? A skin Mais outros itens do conjunto E olhem só Já foi vazado Os desafios desse evento Tem quatro desafios no total Um deles É pra você jogar um jogo, né? Com um amigo que você indicou Né? Todos os desafios Você pode fazer Tanto no modo Battle Royale Como também no modo Construção Zero Um desafio de boas O segundo Para você ficar no top 10 Três vezes com o seu amigo E o terceiro desafio Eliminar 10 oponentes Com o seu amigo, né? Três desafios Muito simples Só que aí Vem o quarto desafio, né? Que é o desafio aí Da skin gratuita Que vocês dois Têm que ganhar Pelo menos 60 níveis Aí na conta Né? Assim que iniciar O evento, rapaziada Então, né? Essa parada voltou, né? Se não me engano A mesma coisa Aconteceu no último evento E essa aqui é a missão Mais complicada Com certeza Porque Pra você ganhar 60 níveis Né? Você e seu amigo Não é nem um pouco fácil Então tá aí Né? O evento Por enquanto Não foi anunciado Pela época Acredito que nos próximos dias Vai ser anunciado Né? Claro Eu vou estar comentando Todos os detalhes Aqui com vocês Mas a princípio Vão ser essas missões Aqui, beleza? E rapaziada Falando agora Um pouco da nova SMG Né? Eu tinha comentado mais cedo Que eu não tinha gostado Mas pelo jeito A maior parte da galera Gostou, né? Da SMG de carga Lançada hoje Né? Pelo que eu vi Ela tá muito forte ali Até no modo sem construção Tá ligado? É que eu, né? Tipo, eu não sou muito adepto A essa mecânica de carga Aí Nunca me dei muito bem Mas pelo jeito, né? Foi um item Que o pessoal Tá gostando bastante, né? Então o feedback Até o momento Pelo menos É positivo E outra coisa, né? Que o pessoal Tá comentando muito É sobre a remoção Da SMG de combate Eu até tinha comentado Sobre isso mais cedo Só que isso tá dando Muito o que falar Na comunidade Tipo, pelo jeito Muita gente gostou Que essa SMG foi removida Né? Não gostava do item Enchava um pouco a pelão Mas por outro lado Muita gente também Não gostou, né? Ficou bem em cima do muro Ali a galera Né? Em relação a remoção Dessa arma Realmente foi uma parada Importante, né? A gente sabe que a SMG É uma das armas Mais importantes Aqui no capítulo 3 Até quase mais Do que a própria Espingarda, né? A gente sabe que Elas são muito fortes E essa SMG de combate Muita gente usava Porque era forte E tudo Só que agora Foi colocada no cofre Então comentei A sua opinião também A respeito disso Se você preferiu agora Essa nova SMG Se você acha ela mais justa Se você também aprovou A remoção da SMG de combate Ou se você não gostou Enfim Pode comentar embaixo A sua opinião E pra finalizar Mas eu quero Falar a respeito De bugs Que a Epic Games Avisou no Twitter Realmente muitos bugs Estão acontecendo Desde a atualização De hoje, tá? Olhem só Um deles É em relação As barracas Que um problema Impede jogadores De usarem barracas No Battle Royale Caso tenham jogado Modo Equipto Muto Eles comentaram Que estão trabalhando Na correção Enquanto isso Você pode reiniciar O jogo Que pode permitir Acesso às barracas Para completar A tarefa Então do Indiana Jones Outro bug É com relação Ao Windows 7 Jogadores que tem O Windows 7 Pode ver Uma tela branca De erro ao iniciar O jogo Eles também Estão trabalhando Na correção Outro bug É com relação As tarefas De ilha Em ilha Não estar funcionando Corretamente A Epic Games Também comentou Que estão trabalhando E por fim O último bug Que eles avisaram É com relação A HUD E identificamos Um problema Que fazia Com que as retículas Fossem Redimensionadas Junto com o HUD Com a atualização 21.20 de hoje Para controlar O problema Por favor Mude a escala Do seu HUD Para 1.0 Para que as retículas Voltem ao seu tamanho Normal Então tá aí Nesse bug Tem uma solução Para você Estar fazendo Mas outros bugs Se você está Sofrendo com eles A Epic Games Já está acente Vai tentar resolver E espero O mais rápido possível E para fechar Só essa parada de bug Outra coisa Que eu vi Que muita gente Está reclamando É com relação Ao áudio do jogo Muita gente Relatando Que de vez em quando Fica sem áudio Simplesmente do nada E eu também percebi Isso Eu entrei Uma hora No meu jogo Estava sem áudio Muito bugado A Epic Games Não falou nada Sobre esse bug Mas ele é bem importante Espero que a Epic Games Já esteja ciente E esteja tentando Resolver isso Também Mas então é isso Galera Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você não recebeu Então a tela de carregamento Do Bananão Que eu falei no início Do vídeo Por conta que você Não completou Todas as tarefas Da temporada passada As tarefas Resistência Muita gente reclamando Que não recebeu Mas então é por conta Desse motivo Uma recompensa exclusiva Para quem tinha feito As tarefas E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque me ajuda Muito mesmo E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Já foi vazada A imagem do envelopamento Que vai ser a segunda Recompensa Do HQ da Marvel E também Se encontrar os capangas No mapa Agora tem um novo Integrante no grupo De amizade Que é o capanga Da Ordem Imaginária Não perturbar eles Coitados Estão só se divertindo Agora tem 4 membros No total Vamos ver qual vai ser O próximo A se juntar eles No futuro do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau